E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Você falou que ia tomar surra pra você honrar, Maria, e eu tô te batendo pra honrar minhas palavras. Desculpa que alemins que hoje te exterminou, cultura rupestre, cultura rupestre, vou ganhar a aldeia te pisando aqui na leste. Que no primeiro round eu perdi pra tu, confesso que cê me amassou na batalha, mas o jogo vai virar, assim como a chuva do céu azul. Que você me bateu no primeiro round é verdade, mas que você vai ganhar é uma palácia. Eu vou virar o jogo, cê tá achando que ganhou, cê não existe o Brasil contra a Croácia. Qual que momento? Ele perdeu no segundo. Ganhou, ganhou. Olha, parceiro, em que momento? Daquele que você no jogo não teve discernimento, então faz igual o Brasil contra a Croácia. Vai perder o gol nos últimos do segundo tempo. Tá vendo aí por que cê tá travando? Eu acho que é o ego te sufocando. Porque aqui desceu do salto, cê poderá dar 2x0, mas a prepotência falou mais alto. Não, logo, você que foi burro e falou do jogo. Aí, parceira, sou pistareira. Eu só não falei isso que eu torço pro Brasil, porra, eu sou brasileira. Olha lá, sabe por que cê é brasileira? Eu vou te comparar, cê é que nem é o Neymar, sempre jogando mal e sempre se lançou na próxima do carnaval. Eu sou brasileira não pelo seu jogo, cê não tem o louco, escuta as velhas nunca. Parceira, eu sabia por que, eu sou brasileira, que eu posso apanhar nessa porra. Só que eu não desisto nunca. Porra, 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 porra. Aí, parabéns, Nevis. Cê ganhou e rimou em cima do beat. É isso mesmo, os caras puxam a brecha por nada. Parabéns, rapaziada. Mas não entendi. Aí, rapaziada, o bagulho é o seguinte, eu não dei nenhuma brecha, tá ligado? Nenhum momento eu falei nada, só porque eu falei de jogo que cês tão baiano. Tô nessa porra, tem sete anos, já fui pra dois nacional e não é carteirada, não. Pra mim, baiano, essa porra, só se eu der brecha ou se eu vacilar. Aí, calma aí, não vai te formar não que nem meu aniversário. Aí, qualquer pessoa que der algum bagulho pra resolver comigo, tô ali fora, certo? É isso mesmo. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sula HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Eu vou rimar quanto cria, tô ligado que você vem lá da periferia. Mas cê tá ligado, eu não faço apologia, nós nem temos o mesmo peso, nem a mesma categoria. Então tá suave, eu vou bater no magrão, sou peso pesado, cê nem aguenta o cinturão. E tá ligado, eu vim te tirar da vibe, hoje o adesano é a apanha pro que vou slice. Não entendo de UFC, eu faço rap, sem maldade nesse assunto, vai se fuder. Gordão, eu posso ter seu peso pena, mas eu chego tranquilão pra sempre ser o seu problema. Nós não temos o mesmo peso ou a categoria, irmão, cada um tá no seu corre do dia a dia. Não precisa ter nível, muito menos equiparado, eu faço o que eu quero correndo e vou ser parado. Deixa eu te dar ligado, que eu tô na linha, veio me responder, só que o gancho foi com gracinha. Acorda pra vida, seu vacilão, rima sério comigo, que eu não sou o tubarão. Meu cu, não te perguntei, eu não tô nem azul. Você que acha que é um malandrão, eu rimo sério, rimo brincando, é o meu jeito, cuzão. Cês tem que acordar, eu só não pago de palhaço, eu não sou malandrão, só sou bom no que eu faço. E tá ligado, que vocês não arrumam nada, enquanto eu rimo sério, cês brincam de palhaçada. Só até pra dar uma ênfase, no final das palavras, achar que é o cara que se treme. Sem maldade, pai, eu vim pra fazer, valeu, suor, tudo que cê faz que é bom, pode pá que eu sou melhor. O básico é o primeiro jogo de reclamar, do jeito que eu rimo, da maneira de entregar. Parceiro, demorou pra dipar, entrega que nem eu, quem sabe é assim que cê vai ganhar. Não, eu não quero entregar que nem você, porque eu não vim pra ser clichê, muito menos pra ser uma cópia. Foda-se o bate, também foda-se você, cada um na sua caminhada, eu tô fazendo a minha própria. Eu rimo sério, eu sou melhor no que eu faço, ah tá, eu sou o Prado. Sem maldade, pelo seu web só vaidade, cê tá vendado. Meu parceiro, então vem tranquilo, não adianta, ignorância. Porque a ambição foi confundida e você me transformou em ganância. Fez isso aí, deixa você no topo do mundo. Cê só olha porrer na sua barriga, mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo. Nós veio fazer o bagulho valer, gordinho, o rap é pra todo mundo. Pra você ter que entender, eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você. Tá ligado meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com o meu ego. Cê tá ligado, e aqui não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vai ter que me escutar. Eu vou continuar o melhor enquanto ninguém derrubar. Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado. Porque o melhor, se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto, depois que você saiu com a rua, eu te amassei, cê teve um infarto. Cê tá foda, eu fui esforçado, não tive um infarto. O coração tá paralisado, petrificado. Tá trancada a sete chave. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então tá hora, vai seu corre que a nave vai chegar. Mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar. Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu breta e mosca. Cachave e micha, nós abre esse coração de bosta. Tá só, tá, você abre meu coração, aí cê vai ver sentimento e disposição. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. E agora você só aumentou a voz. Cê não é o leão, nem o cara de lata, isso aqui não é o mágico de oz. Então, fica suave porque a vida é meio torta. Cê tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que cê se fode. Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomovo, tipo a Dorothy. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Cê tá ligado? E o bagulho é muito louco. Eu te amassei e não foi com muito, foi com pouco. Valeu, pão. Cê falou que ia deitar. Tudo bem, então pode pá. Vou correr atrás e cê vai entender. Até porque cê não precisa me deitar. A Levis que hoje vai fazer isso por você. Você me entende por isso. Que agora meu mano na minha frente é pipoco. Pode meter louco. Se você não deitar agora. Pode ter certeza que a Levis que fica falta aqui no soco. Mas teu parceiro, pode faltar. Vai, não falta rima, meu mano. Eu vou tranquilo. Até porque mano, eu volto o tempo. Até porque na rima, a Levis que não vacila. Você fala até de polícia. Só que na batida não é ligeiro. Só cuidado com aquilo que você fala. Cê acha que só sua mãe que fez o filho maloqueiro. Com certeza não. Tô ligado. Eu não sou maloqueiro e nem sou malandro. Eu só não sou bobo não. Tá ligado. Você falou que não é polícia. Não entendi a contradição. Então por que cê começou o segundo round gritando. E mandando o Prado deitar no chão. Seguindo te entender o que que você vai fazer. Tá ligado que eu tô pronto pra matar. E se eu tô pronto pra matar, você tá pronta pra morrer. Prado, hoje você vai deitar. E eu vou fazer isso por você. Tá suave, eu vou deitar. Mas quando eu levantar, é bom você tá pronta pra correr. Pronta pra correr? Pronta pra correr? Só que vocês sabem que esse daqui que é o problema. Aí, parceiro, eu não tô pronta pra correr. Eu tô aqui sozinha. Te peço sentando a fita da cena. Cê acha que eu vou correr de você? Até porque eu vou dizer essa função. Você falou que eu que era a polícia. Mas suas palavras, cê mostrou que é maloteiro em contradição. Eu te botei nas paredes e você não tá sabendo correr. Não adianta cê falar que eu tô fazendo isso daí. Eu nem tô forjando você. Tá falando o quê? Que é isso daí? Tá ligado a minha parceira que eu faço o momento. Se cê não quer ser julgada, então não julgue o outro. Se cê quer ser melhorada, melhor os seus argumentos. Eu terei mais argumento e com o tempo apanhando e tendo um discernimento. Por isso que eu tô mostrando aqui na roda que eu sou esforçável, eu não consigo talento. Mas diferente de você, eu assumo o que eu faço. Por isso que a rima é macabra. Você no primeiro round chamou de polícia. Agora cê tá invertendo todas as suas palavras. Eu tô invertendo o jogo, coisa que cê não conseguiu fazer. E agora o plado chegou calmo na batida e com facilidade ele acabou com você. Cê falou que cê não ia correr de mim? Não corre não, que o moleque é liso. Não corre não, fica na minha frente. Depois dessa coça, corre atrás do próprio prejuízo. Eu tô correndo a vida inteira, meu parceiro. Isso daí é coerente. Eu já ganhei, já perdi, já botei as cara. Também já enfrentei vários tipos de oponente. Pra mim você não é ninguém. Por isso que agora eu vou dizer aqui na humildade. Você mandou eu correr quando levantar. Então vamos cinco minutos sem perder a amizade. O que foi? Você ficou bravinha? Eu te ataquei e você quer me bater? Ai, eu não bato em mulher. Manda se eu te tirar a farda e eu resolvo com você. Você acha mesmo que eu vou cair no seu papinho? Eu nunca rimei de brincadeira. Com você não tem cinco minutinhos. No primeiro minuto você perde sua carreira. Eu não me perco por nada parceiro, sem fazer todos os papéis. E quando você tá no campo, você sai do banco pra parar nos meus pés. Você tá ligado, se apanha pro prado porque você é o revés. Nossa diferença, cê joga por tu, eu jogo pelos outros dez. Eu tenho o campo inteiro, tô correndo de janeiro a janeiro. Vai achando que você vai me brecar, eu que controlo o tabuleiro. Tá ligado que agora o prado te deixa na chama. Nesse tabuleiro você é um peão, eu fiz a roda e fiz a cama. Eu sou o peão, meu mano, eu não sou o rei. Porque o rei não vira humilde, eu sorri disse, eu sei. Cê entendeu, meu mano, sua rima não sai ilesa. Cê pode ser dono do tabuleiro, que o basque chegou e ele virou a mesa. Entendeu? Família, tá suave, ele grita mais, mais. Cê sabe que esse cara aqui não é sagaz. Quando rimo cê presta atenção, porque eu não grito igual esse otário. Ele fala alto, óbvio, eu falo baixo o que é necessário. Eu falo alto o que tem que ser falado. Você tá ligado, parceiro, agora se apanha pro prado. No jogo das cadeiras tem que ter jogo de cintura. Na batalha de rima tem que ter jogo de medula. Então vai fazer a cirurgia. Dá-me lá pra ver se você manda uma rima bom um dia. Meu mano, cê não tem de qualquer fita. Fala alto, qualquer um fala. Até o cara dá pra moia com o megafone e o cara grita. Caralho, é que você tá ligado que você tá por viu. Eu falando alto consegui ser um dos melhores do Brasil. E você tá achando zoado, enquanto eu acho isso incrível. Cê não gosta da voz do prado. Faz favor e aumenta o teu nível. O meu nível eu já aumentei. Ô meu mano, cê sabe que a tata que você passou que parmentei. Ô meu mano, sem maldade. Cê não sabe qual que é a fita. Ele tem que ficar gritando. Eu sou foda, eu sou foda. Que bom que tá todo mundo acreditando. A única pessoa que não tá gostando é quem tá reclamando. Suave? Pra mim tá tudo bem. Quer se sentir no meu lugar? Grita que você é foda também. Eu não preciso gritar que eu sou foda. Meu mano, só minha presença espela saco igual você se incomoda. Ele rimando assim. Meu mano, olha assim. Caralho, meu mano, imitando o cara. Achei que o Johnny não podia vir. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, Rima. Eu sou o HDK.